E aí, tudo jóia? Beleza? Fernando aqui. Se você tá querendo mostrar o FPS, tá querendo mostrar a quantidade de memória consumida do computador pra jogar o jogo que você tá querendo jogar, ou simplesmente mostrar a temperatura do computador e mostrar todas as informações de desempenho que o computador tem pra poder jogar aquele jogo, então existe uma ferramenta bem legal mesmo, bem profissional aí, no qual vai mostrar todas as informações e assim você vai poder melhorar no quesito ali da memória RAM ou no CPU, se tiver alguma coisa fora do padrão e você não está conseguindo jogar aí direitinho, legal, liso, a gameplay aí, fazer a gameplay que você tá querendo fazer. Então segure-se aí a parte dos centros que esse vídeo vai ser bem legal, que eu vou mostrar uma forma de como que você pode utilizar aí essa ferramenta pra mostrar tudo que existe sobre desempenho quando você estiver jogando. A ferramenta em questão é o pós-combustão, né? Aqui diz que é um recurso que dispõe de algumas aeronaves a jato para aumentar rapidamente sua potência e velocidade. Cara, não, brincadeira, cara, não tem nada a ver com pós-combustão aqui, é quando a gente coloca Afterburner aqui, simplesmente aparece pós-combustão. Não, o Afterburner MSI é sim a ferramenta que a gente vai utilizar, é uma ferramenta muito utilizada simplesmente pra mostrar todos os parâmetros que o computador tem ali quando a gente tá fazendo uma gameplay e tá jogando, né? Assim a gente pode avaliar melhor se o computador precisa de mais memórias, se o computador tá consumindo a memória, quanto de memória ele tá consumindo, quanto de temperatura o processador tá alcançando ali, quanto de processamento do total até 100% o processador está alcançando, né? Então é muito legal mesmo esse Afterburner. O primeiro passo de tudo mesmo é você ir no doutor Google, aqui você vai no doutor Google e digita Afterburner, né? Não é After depois de festa, tá? After festa, não tem nada a ver isso também, né? É Afterburner, beleza? Daí você vai ter lá o primeiro site, o msi.com, né? O MSI aí, ele é uma ferramenta gratuita, então não esquenta a cabeça, que é tudo gratuito aqui que eu estou te passando. E essa ferramenta aqui, ela é utilizada pelos profissionais mesmo, né? Pra quem quer aprender a rastrear todas as informações aí que o teu PC, o teu setup gamer fornece quando você estiver jogando. E daí quando você clicar ali, ó, simplesmente você já vai ter aqui como pegar a ferramenta. Você pega a ferramenta, guarda aí em qualquer lugar do seu computador que você achar melhor, e daí você vai seguir o passo a passo. Joia, eu não vou fazer isso porque eu já tenho ela no meu computador, mas se você quiser mais informação, daí você tem mais informação aqui sobre a ferramenta, um monte de informação interessante, um monte de dicas interessantes, que o próprio msi.com aqui ensina, né? A landing, né? A landing page deles. Então é uma ferramenta muito, mas muito legal mesmo. E quando você instalar aí, quando você tiver tudo certinho, daí você vai executar ela, né? O msi after banner daí, ó. Eu vou executar a minha aqui, simplesmente, pra você ver. E daí, quando eu executar a minha, aqui embaixo já vai aparecer as informações da NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, né? Que é a placa de vídeo que eu utilizo. Isso aqui você pode fazer overclock na sua placa de vídeo, mas eu não vou falar nada sobre overclock aqui que não venha o caso, tá? E também não orienta você a fazer overclock se você não entender sobre o que você está fazendo. Senão você vai ferrar mesmo com os seus periférios, principalmente com a sua placa de vídeo. Não orienta a fazer sem nenhum conhecimento. E aqui nós temos algumas informações. No atual momento, eu estou utilizando 735 MHz na minha placa de vídeo, né? Da GPU aqui. E a memória, 810 MHz aqui. E ela está a 39 graus Celsius, beleza? Só que a peça mais importante aí que você precisa clicar, que você precisa executar aqui, está na abinha do lado esquerdo aqui, ó. Você vai nessa engrenagemzinha de configuração. Você clica aqui, ó. Daí você vai abrir as configurações do msi after banner, né? E com essa configuração aqui, você já consegue ter algumas previsões do que vai acontecer aí no futuro. Ou seja, você vai configurar para poder mostrar quando você estiver jogando. Joia! Só fique atento aqui qual é a GPU que você está utilizando. Se você está utilizando duas placas de vídeo, tem que colocar a GPU certa, tá? Então, seleciona aí e dá uma tentada sobre qual GPU que você está utilizando. Se você estiver utilizando uma on-board, vai aparecer uma placa on-board aqui. Por questões e privilégios, o computador sempre vai priorizar a GPU. O que isso quer dizer? Que se eu tiver uma GPU, ele vai mostrar ali, ele vai utilizar a GPU. Se eu tiver uma on-board e não tiver uma GPU, ele vai precisar a on-board, então vai mostrar ali. Beleza? Só fique atento para ver se está mostrando certinho. Daí você vai ter 20 in, vai ter um monte de informação, mas o mais importante de todas é o monitoramento. No monitoramento aqui, ó, você vai ter tudo que vai mostrar na sua tela. E é isso que importa. Aqui você vai ter muitas, mas muitas opções. No restante, você não muda nada, não altera nada, não mexe aí, porque simplesmente você precisa entender para mexer. Aqui eu vou te passar uma configuração bem simples, né? Explicar aqui o bem simples, para você já ir podendo visualizar o que está acontecendo durante o jogo. Então, se você quiser que mostre ali na tela, simplesmente você vai marcar do ladinho aqui, ó, certo? Então, temperatura do CPU 1. Eu só tenho um CPU, não tenho dois CPU, nem três, né? Apesar que lá no Aliexpress já estão vendendo placas com dois CPUs, né? Então, o que acontece? Eu vou marcar um CPU ali, né? Temperatura do CPU 1, né? Mas, veja bem. Quando você está mostrando temperatura do CPU 1, significa que é o core, né? Eu tenho 18 cores, então vai mostrar aqui, ó, 18 cores ou alguma coisa semelhante. Não interessa, nem marca o CPU 1, porque já está em numeração. Ou seja, você não está pegando a grandeza que vai mostrar algo sobre o seu CPU. Sobre o processador do CPU, você vai pegar essa grandeza aqui, ó, temperatura da CPU. Ou seja, não é a CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. É da CPU, seleciona aqui do ladinho. E em seguida, você vai ter que colocar a propriedade de tela. Como que você vai fazer isso? Você vai chegar aqui embaixo, ó. Quando você seleciona, ó, não tem nada selecionado, certo? Se você selecionar aqui, você vai ativar as opções mais abaixo, né? Então, nesse caso aqui, ó, está desativado. Eu vou ativar e se eu tirar aqui, ele vai tirar da tela. Ou seja, eu tenho que selecionar informações na tela. Selecionei e vai mostrar essa informação lá na tela quando estiver jogando. Legal, né? E para o resto das informações, é a mesma coisa. Então, eu quero mostrar a temperatura do CPU. Eu quero mostrar também o uso do CPU, que é interessante. Você clica aqui, habilita e seleciona na tela, certo? Joia? O uso da RAM, né? O uso da RAM em processos também. E a taxa de quadros, que é o nosso FPS. Está tudo em tela aqui, ó. Joia? E a taxa de quadros média, né? Que vai pegar aí a média dos quadros também, né? Praticamente, a taxa de quadros, a taxa de quadros média vai estar a mesma coisa, né? Se eu não me engano, é a mesma coisa, certo? E daí, em seguida, você vai ter várias outras opções aqui, ó. Que eu estou colocando o uso da GPU, né? Esse aqui, o uso da FB que eu posso tirar, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Essa aqui também, né? Porque, para falar a verdade, tudo isso aqui é da placa de vídeo, né? Quando você seleciona ali, você seleciona a placa de vídeo também. Energia da GPU, a frequência da GPU e a frequência da VRAM, que é a memória de vídeo, né? Então, é interessante também mostrar. Então, é o uso da RAM. Então, esse aqui eu não vou querer. Esse aqui também não vou querer. Esse aqui também não vou querer. Então, eu só vou querer a temperatura da GPU, o uso da GPU, o uso da VRAM, a frequência da GPU e a frequência da VRAM. E, ó, é a porcentagem de energia da GPU também, ó. Se você quiser mostrar, né? Em porcentagem, não em energia da GPU, certo? E daí, você pode ir brincando também aí para tentar identificar o que você quer, né? Porque tudo vai por preferências, né? Se você quer saber sobre um fator X, você vai selecionar ali daquela maneira e vai mostrar em tela. Beleza? E daí, o que acontece? Aqui você tem algumas outras informações que eu não vou... Nesse exato momento aqui, eu não vou explicar porque é um vídeo simplesmente bem básico, né? Então, se você quiser acompanhar o próximo vídeo que eu vou mostrar para você, como você pode personalizar essas informações de algo muito mais avançado, cara, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida monstro, se inscreve no canal. E, se você já for inscrito no canal, dá aquele joião para a gente espalhar e divulgar essa informação para quem não sabe, né? Para quem não sabe, eu mostrar as informações em tela, aí, utilizando o Actor Banner, né? Mostrar as informações de desempenho quando estiver jogando para poder melhorar, né? O computador em algum quesito, beleza? Então, as outras informações aqui, eu não vou mostrar. Aqui, se você quiser renomear, você pode renomear o gráfico em energia da GPU e você pode colocar um outro nome que você achar necessário. Por exemplo, aqui, se eu pegar aqui, vamos ver aqui, o uso da CPU, posso colocar aqui. E daí, o que acontece? Posso renomear aqui, ao invés de CPU, sensor, eu coloco E5-2699-V3, né? Que é a versão do meu processador. Pronto, e aplico, né? Com isso, está tudo jóia, está tudo certinho. Eu, simplesmente, clico em OK. E daí, eu vou iniciar um jogo aqui para você, simplesmente, ver como que está acontecendo. Eu vou iniciar aqui, sei lá, o Definitive Edition aqui, que é o mais rapidinho para a gente iniciar. Bem tranquilo mesmo. E você tem que deixar ele aberto para, simplesmente, ele estar mostrando em tela, né? Não adianta você fechar ele aqui, daí ele não vai mostrar nada em tela. Você precisa estar com ele ali e, consequentemente, ele já vai estar monitorando quanto de memória está utilizando tudo e etc., né? Aqui nesse pequeno gráfico da MSI. E daí, eu vou configurar o jogo aqui. Eu vou só ver se está tudo certinho. 1080, não. Eu posso colocar automático ou, simplesmente, eu posso colocar 1920x1080. Tela cheia, né? A pré-configuração eu posso colocar no máximo aqui. Eu vou colocar no máximo. E pronto, feito isso, eu vou voltar lá, vou fechar aqui e vou jogar. E daí, quando ele inicializar, simplesmente, ele vai mostrar as informações. Agora, vai mostrar lá uma tela preta, tudo, etc., né? Vai mostrar as propagandas do jogo, as empresas desenvolvedoras, né? Alguns avisos interessantes aí. E esse jogo aqui, por sinal, ele é muito legal. E, em seguida, está mostrando lá em cima. Está mostrando a hora que eu estou fazendo isso, a CPU. E, simplesmente, ali, embaixo, coloquei E5-2699v3. O que isso quer dizer? Eu estou usando, simplesmente, 10% do meu processador. A temperatura dele, ali, está em 58 graus, né? A RAM, simplesmente, ali, está utilizando 10 gigas, 60 fps. A GPU, 40 graus Celsius, é a memória, ali, da minha GPU, em 1573, 76 MP, né? Então, está aí as informações que você pode mostrar em tela. Se a gente quiser alterar isso, personalizar, eu vou só fazer o Ctrl Tab aqui, o Alt Tab, né? E daí, a gente vai lá. E você pode alterar aqui, ó, simplesmente, ó. Você vai em monitoramento. Você não precisa fechar o jogo, tá? Não há essa necessidade. E daí, aqui, ó, eu posso, sei lá, eu posso chegar aqui e alterar, deixa eu ver, a temperatura que eu mudei, né? A temperatura da GPU. O que que eu mudei? O uso dessa aqui, né? Então, eu posso pegar, simplesmente, a GPU aqui, ó, e alterar, também, as informações da GPU. Na GPU, eu coloco o uso da GPU. Aqui, eu posso renomear. E coloco, aqui, é, GeForce. Opa, balançou aí a tela. GeForce 3060 Ti, né? Ou GTX, né? Colocar 3060 Ti. Ah, vou colocar GeForce 3060 Ti, que tá bom. Opa, apagou ali. Então, 3060 Ti, né? Vou colocar aqui, é, N... N... NVIDIA, né? É assim que escreve? Eu acho que sim, né? Puta merda, hein? GTX, pronto. Vamos fazer dessa maneira aqui. Coloco em Aplicar. Coloco em OK. E a gente volta lá no jogo. Ele vai, teoricamente, atualizar. Então, você pode ver agora, tá em GTX 3060 Ti. Tá em 19% do GTX. E 11% ali, do processador. Tá sim. É, dessa forma aqui, que a gente altera. Dessa forma que a gente mostra as informações. E agora, você deve estar se perguntando. Fernando, como você coloca o horário ali em cima? 16h38, 4h38 da tarde que você tá gravando. Vamos voltar lá. E a gente faz, novamente aqui, uma pequena atualização, né? Nesse caso. Então, a gente vem aqui na engrenagem. Ó, sincronilha de ajustes e melhorias. Daí, você vai ter aqui, ó. Permitir controle, restaurar habilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Informações de tela. Mostrar hora do sistema na tela. Então, você vai em informações na tela. E mostrar hora do sistema na tela. Feito isso, você vai ter o mesmo quesito aqui. Ó, a mesma informação que eu tô tendo lá em cima. Então, se inscreva no canal. Marca aí o sininho de notificação pra receber novas notificações de vídeo como esse aqui. Dá aquela fortalecida, monstro. Se inscreva no canal pra acompanhar aí o conteúdo mais avançado sobre Afterburners. Que eu vou lançar um próximo vídeo numa configuração um pouco mais avançada. De mais estilização pra você poder estilizar ali. Mudar a cor. Mudar também o formato ali. De formatação da informação. E isso é muito legal. Porque daí a tua informação tá mais organizada. E assim você consegue fazer algo mais personalizado pra você. Se você já for inscrito no canal. Dá aquele joião, né? Dá aquela fortalecida musculosa. Dá aquele joião. Pra gente poder engajar mais esse vídeo aqui. E mostrar essa informação. Porque quem ainda não sabe utilizar o Afterburners. E não sabe principalmente mostrar as informações ali. Que é muito interessante você mostrar as informações. Pra ver como tá o desempenho do seu computador. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!